Boa tarde. Pode já dar aqui, Fernando. Meu nome é Isabel. Eu queria dizer que é muito bom estar aqui com vocês hoje, construindo esse mundo novo que está chegando para a gente. Engraçado que eu sempre falei do mundo novo, mundo novo, mundo novo. Aí todo mundo sempre me olhava muito assim, pô, o que essa garota está falando? Que mundo é esse? E aí, com essa história toda das manifestações, a gente evidenciou isso de uma forma tão clara, tão explícita, o surgimento desse novo mundo. Eita fé. E eu queria começar com uma pergunta. Alguém aqui já parou para refletir sobre o que é existir? Alguém aqui já parou para pensar na profundidade e, ao mesmo tempo, na simplicidade que esse tema tem? Isso, para mim, nunca foi uma questão simples. Eu sequer achava que tinha esse passaporte da existência. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história e queria que a gente, junto, refletisse um pouco sobre esse tema. A maior parte da minha infância, eu morei com a minha mãe e os meus dois irmãos. A gente morava numa casa abandonada, no Lins, no Meia. Os meus irmãos tinham gravíssimos problemas com drogas. E eu sempre fui uma criança muito chata, muito problemática, chorava muito, estava sempre doente. Eu acho que essa era a forma que eu tinha de elaborar aquele caos todo de droga, de rato dormindo com a gente, de fome. E eu acho que essa foi a forma que eu encontrei de elaborar isso. Só que um dos meus irmãos, ele se irritava muito com esse comportamento meu. E aí, um dia, depois de uma malcriação minha, eu não lembro, eu tinha aproximadamente uns sete anos, ele chegou para mim e me fez uma pergunta. E eu nunca mais esqueci esse dia. Ele virou para mim e disse, para que você existe? A mamãe deveria ter abortado você. Eu senti uma dor muito grande. Nesse momento, a sensação física que eu senti foi como se eu tivesse saído do corpo e tivesse sido uma realidade paralela. Eu permaneci assim durante alguns dias. Enquanto eu processava todo aquele impacto do que ele tinha me dito, eu lembrei de uma frase que a mamãe sempre falava de forma, assim, muito repetida. A minha mãe sofria muito com a drogadição, com todos esses problemas da nossa casa. E aí ela sempre... Eu acabava sendo a confidente dela, que eu era muito pequena, eu era filha caçula. E aí ela sempre falava para mim, Belzinha, eles fazem isso porque eles têm um vazio sem cor muito grande dentro deles. E aí, nesse impacto do que o meu irmão tinha dito e dessa lembrança do que a minha mãe repetidas vezes falava, eu assimilei, me peguei numa esperança muito grande. Vazio, sem cor. Caramba. Então, se eu achar essas cores, eu posso existir. E aí eu comecei a categorizar as pessoas. Essa tem menos cor, essa tem mais cor, essa tem mais verde, essa tem mais amarelo. E essa passou a ser a minha obsessão diária da minha infância. Esse meu outro irmão, ele era muito, 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 muito inteligente. E eu tinha um laço afetivo muito grande com ele. Foi a única referência afetiva que eu tive. Minha mãe quase nunca tinha tempo para cumprir a demanda realmente como a gente tem que ter com uma criança. Então, eu me apeguei muito a ele. E ele me fazia dormir todos os dias e nessa noite que eu cheguei para ele, eu cheguei para ele com uma declaração assim, muito firme, muito forte. Eu cheguei para ele e falei assim, Chuca, eu quero ser uma pesquisadora das cores de dentro. Ele olhou para mim, falou, mas por quê? O que que houve, Bel? Eu falei, eu quero descobrir essas cores porque eu preciso existir. Eu tinha sete anos nessa época. E ele me olhou, não perguntou mais nada. A gente já estava se arrumando para dormir. Ele me deitou na cama. Ele era cego. E aí ele me disse, se você quer achar essas cores, você vai ter que aprender a olhar para dentro. E eu vou te ensinar. Como eu aprendi, depois que eu fiquei cego, como é olhar para dentro. E aí ele me vendou. E ali a gente começou uma grande aventura imaginária dessa trajetória, dessa expedição das cores de dentro. E ali ele falou que queria me apresentar algumas pessoas que tinham descoberto as cores de dentro. E eu fiquei encantada com aquilo. Caramba, então já tem alguém que descobriu essas cores? Vai poder me ensinar também? E eu vou poder existir? E cada dia ele chamava um convidado novo. Um dia ele chamava Gandhi. Outro dia ele chamava Mandela. No outro ele chamava Buda. Krishnamurti. E assim eu fui aprendendo com essas pessoas que já tinham descoberto as cores de dentro. Um dia ele chegou para mim e falou assim, o que a pesquisadora das cores de dentro sonha. E aí eu disse para ele, a pesquisadora das cores de dentro sonha em fazer uma escola de colorir pessoas com brinquedos mágicos. e a partir desse momento que eu defini que eu seria pesquisadora das cores de dentro, acabou. Toda demanda de caos da minha infância sumiu. Eu incorporei esse sonho. Só que o que aconteceu? Aos 15 anos de idade, o dono dessa casa abandonada que a gente passou a infância ele apareceu. A gente teve que sair dessa casa. O meu irmão cego era portador do vírus HIV, ele morreu. E aos 15 anos eu me casei. Aos 17 eu fui mãe. E aí eu passei um período da minha vida cuidando da Mariana, mas sempre com o sonho cores de dentro na minha cabeça. Em 2000 eu decidi que eu faria a pesquisa de uma forma mais séria. Eu queria percorrer áreas para ver as respostas que eu achava sobre as cores de dentro. Eu consegui mapear essas cores de dentro criando esse gráfico. Um dos meus referenciais maiores dessa pesquisa foi o doutor Antônio Damasio, que é hoje um dos maiores neurocientistas que tem. E ele estuda justamente uma parte do cérebro chamada córtex prefrontal, que é essa parte da frente do cérebro. É responsável pela evolução das nossas emoções, pela progressão do nosso comportamento humano. E ele foi um grande norteador para mim. E eu conseguia traçar o gráfico da pessoa sem cor à pessoa com cor. E aí começar a entender de que a humanidade era uma questão flexível, que era passível de ser desenvolvida. Essa crença fatalista de que a gente é mal, de que a gente nasce, que a raça humana está perdida. O que eu consegui evidenciar na ciência é de que a humanidade só é passível de ser treinada, de ser trabalhada. O nosso cérebro é tão fantástico que ele foi nos aprimorando cada vez mais para a gente se tornar mais humano. Só que o que acontece? Cérebro é músculo. Se você usa, você tem. Se você não usa, você não tem. Então, eu percebi que nós estávamos presos a uma dinâmica antiga, limitada, como medo, insegurança, indiferença, mágoa, reação, egoísmo, por puro condicionamento, por falta de uso. O nosso cérebro já tinha evoluído uma estrutura mais inteligente, mais saudável, só que evoluir não significa desenvolver. A gente já tinha evoluído uma estrutura, mas não tinha desenvolvido essa musculatura neural. E aí, nesses 12 anos, eu passei pesquisando como desenvolver toda essa musculatura desses recursos internos brutos, que foi o nome técnico que eu dei às cores de dentro, para a gente poder estimulá-los. O resultado disso, desse estímulo dos recursos internos brutos, é esse indivíduo mais humano, com as suas cores de dentro estimuladas. Eu criei uma metodologia, agora não vai dar, talvez, pelo tempo para a gente poder prosseguir, mas só passar aqui um passo para vocês. O objetivo em si da metodologia é estimular os recursos internos brutos para o quê? Reprogramar a nossa memória. Ou seja, a nossa memória estava condicionada a todo um sistema limitado de emoções, de comportamentos. Então, a metodologia é em cima dessa reprogramação. Como é que a gente faz isso? Através de exercícios objetivos e subjetivos. Através dessa metodologia, eu consegui unir toda a teoria que eu adquiri esses 12 anos com toda a ludicidade e subjetividade que eu adquiri com o meu irmão. eu consegui fazer objetos que a gente fala, eu dou nomes lúdicos, que é a máquina fazedora de futuro, a capa simplificadora de vida. O que é a máquina fazedora de futuro? É um objeto onde essa criança aprende a como trabalhar, exercitar a proação. O que é a proação? É a capacidade do cérebro de antecipar soluções. Então, a máquina fazedora de futuro vai ajudar essa criança a desenvolver esses mecanismos de proação. A capa simplificadora de vida, a gente trabalha na resiliência, que é a capacidade do cérebro de sublimar a mágoa, de superar a mágoa e assim diversos outros objetos incríveis. E com essa metodologia, aí está um pouquinho do todo material didático que a gente elabora para ser aplicado. Com essa metodologia, eu conseguia, eu estou conseguindo, na verdade, realizar o meu grande sonho, que é fazer a escola de colorir pessoas. E aí a gente está conseguindo abrir a primeira escola de humanidade na comunidade de Babilônia. Está sendo aplicado em 30 crianças, onde elas têm aulas de altruísmo, resiliência, coragem, afeto e todos aqueles recursos internos brutos que eu coloquei. Eu queria agora, para terminar, compartilhar um grande presente da minha vida, que foi ter descoberto essas cores de dentro e de ter aplicado isso comigo e ter aplicado isso na minha filha. eu admiro muito a filha que eu tenho e ver hoje ela dentro da comunidade multiplicando a metodologia que ela aprendeu desde pequena com essas crianças para mim é incrível. Só que ela foi além. Ela fez um grupo na escola, chamou alguns amigos para esses amigos aprenderem a metodologia e aplicar lá na escola de comunidade que a gente abriu lá no Morro da Babilônia e esses são alguns dos amigos dela e para terminar eu queria terminar com a frase de um aluno meu Caio de sete anos e o Caio ele me disse uma frase que foi exatamente nesse momento que eu tinha descoberto a pergunta que o meu irmão me fez para que você existe ele virou para mim e me disse Bel eu hoje usei meu brinquedo de fazer coragem e senti um troféu no coração esse momento foi incrível para mim e eu queria a mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente repense melhor esse tema humanidade o meu sonho é que cada esquina das nossas ruas tenha uma escola de humanidade esse é o foco central da nossa existência e se esse é o foco central da nossa existência ele merece toda a nossa atenção o nosso investimento o nosso cuidado é isso muito obrigada a gente agradeço a gente a gente a gente a gente a gente a gente Obrigado.